O Conselho Político Nacional Partido Democrático organiza a estrutura do município no posto onde prepara a conferência em nível posto no município antes de recatar o Congresso Nacional. A estrutura do Conselho Político Nacional Municipal no posto do administrativo Partido Democrático realiza a sessão plenária atuando a preparação da conferência em nível posto no município antes de recatar o Congresso Nacional e atingir hoje. Encontro no líder do presidente do Conselho Político Nacional Adriano do Nascimento e a sala de ensino na linha de largura do sábado semana foi encontro remata do Conselho Nacional na estrutura nacional se quer esse resultado e o fato de se refere. Boa tarde, colegas jornalistas de Siraútu hoje em minha cara anuncio O resultado é que o Conselho Político Nacional Partido Democrático pode decidir o Congresso Nacional Partido Democrático não é uma honra conferência em nível posto administrativo na conferência municipal de Néa. Eu vou informar o público que a decisão é que a minha opinião a fonte do Conselho Executivo Nacional Partido Democrático apresenta o calendário do Congresso Nacional Mas hoje, membro do CPN, maioria, for votos a favor, contra a ida, abstenção ida, pode aprovar a resolução. Não é que deixe-me, dia 19, dia 20, Partido Democrático, se rala o Congresso Nacional. Mas bem, antes, rala o Congresso Nacional, Partido Democrático, se rala a conferência posto administrativo, não é que deixe-me, dia 14 de dezembro, dia 23 de fevereiro de 2025. Já foi rala a conferência posto administrativo, mas se rala a conferência municipal, não é que deixe-me, dia 18 de janeiro, dia 15 de março de 2025. Além de ir, ainda é, nós fizemos a decisão de rala o Congresso na Organização Massa, Partido Democrático União, Juventude Democrático, Organização Mulher Democrática, Organização Profissional Democrático, Organização Hiragnemos, se rala o Congresso, e rala o 22, 22, 30 de março de 2025. Não é o Conselho Político Nacional for Fiar Tomac, for competência Tomac para o Conselho Executivo Nacional para implementar resolução do Conselho Político Nacional do Partido Democrático. Presidente Partido Democrático, Mariano Asanami Sabino Mós, explica a lei que regras rodituir o Congresso Nacional na BC Realiza e retinam oi. O Conselho Político Nacional, o Conselho Político Nacional, e reposso que ele tem que ir ao município de la época de orden operacional. E o Conselho Político Nacional, toda a lei que estávamos a lei da Conselho Político Nacional, a lei da Conselho Político Nacional, que está se lavar na rua, e depois da Conselho Político Nacional, a CERNAM, da ACMA Nacional do Partido Democrático. e depois da CERNAM, O senhor dará a presença para ser bem, para que ele apoie, pela acerta ou na acerta, o senhor não viu, ser bem na carreira, para ir aposentar o calendário de trabalho. Encontro-nei participa o presidente do Partido Democrático, nível município, no posto administrativo será. Ter plano, Congreso Nacional Partido Democrático se realiza em Fulham, Gabriel Tinan, Rihon, Rua, Ronaldo, Resta, Lima. Equipa Cobertura, GMA.